Agora é hora de falarmos com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo aí notícias das sejões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pelo centro-oeste de Minas. Em Divinópolis, quase 50 potes com skunk, uma droga conhecida como super maconha, foram apreendidos. Parte da droga estava escondida num guarda-roupa infantil. A polícia militar conseguiu fazer a apreensão após receber informações sobre a dupla que estaria preparando e comercializando a droga. Dois homens foram presos por tráfico de drogas. Também em Divinópolis, um homem de 28 anos que cumpre pena em regime semiaberto, rompeu a tornozeleira eletrônica que usava e foi preso com drogas dentro de uma república no centro da cidade. A polícia militar foi informada que o suspeito tinha rompido a tornozeleira eletrônica e estaria realizando tráfico de drogas. Ao avisar os policiais, o suspeito saiu correndo pelos corredores do prédio, reagindo à abordagem policial com chutes e socos. Ele acabou sendo abordado e contido após o uso de táticas de imobilização. Ainda em Divinópolis, uma criança foi salva por um profissional de uma UPA. Ela se engasgou com leite materno e foi socorrida com manobras de Heinrich, técnica de desobstrução que conseguiu desengasgar a criança. A intervenção rápida do profissional de saúde foi crucial para evitar complicações mais graves à criança. E isso demonstra a importância do treinamento e da preparação dos profissionais de saúde para lidar com emergências. Além disso, reforça que cursos de primeiros socorros para mães e a população em geral são necessários e podem salvar vidas. Em extrema, no sul de Minas, uma carreta tombou e deixou o trânsito congestionado na rodovia Fernão Dias. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista ficou preso às ferragens. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta bateu contra a mureta central e tombou. A carga de peças automotivas derramou e atingiu um caminhão bitrem no lado oposto. O motorista da carreta que tombou teve ferimentos leves. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.